Desde que se tornou capaz de refletir, o homem não cessou de se interrogar. Por que há o mal? De quem é a culpa do sofrimento que graça no mundo e não poupa crianças e velhos? De Deus ou do diabo? De um outro Deus, dos anjos, dos homens? Segundo o pensamento judaico-cristão, a raiz está no pecado original, cometido por Adão e Eva ao comerem o fruto da árvore do conhecimento no Éden. Em As Origens do Mal, uma história do pecado original, o historiador Jorge Minoá recorre a um amplo universo de referências, da filosofia a textos bíblicos, do darwinismo à bioética, para examinar conceitos como livre-arbítrio, pretensão de independência e autossuperação. Já disponível no site da Editora Unesp e nas principais livrarias.